Fala nação cruzeirense, começando mais um vídeo aqui no canal e a gente vai trazer pra vocês hoje o resumo desta sexta-feira, dia 2 de fevereiro. O dia do cruzeiro a gente vai resumir pra vocês e dizer como foi, o que teve de mais importante aí no dia. Então, fica ligadinho porque tá começando, se inscreva aqui no canal e já deixa o seu gostei aí, beleza? Eu havia dito ontem que o nome do quadro seria Dia Azul, porém, tivemos algumas sugestões e o nome do quadro agora ficará Dia Celeste, o resumo do dia do nosso cruzeirão cabuloso. Então, bora começar o resumo desta sexta-feira. Pra começar a notícia boa, o zagueiro Dedé, o mito, está próximo de ter o seu retorno aí aos gramados, ele que vem sofrendo com lesões aí há alguns anos já. O Dedé tá na etapa final e deve em breve voltar aos gramados e voltar a atuar pelo nosso cruzeirão cabuloso. E também tem notícia boa, o argentino manquejo, recém-contratado, jogador estava no Flamengo, deve fazer a sua estreia pelo cruzeiro logo, logo. Ele que foi regularizado no Bidding, nesta semana, ele vai ser relacionado pro jogo contra o América. O Mano Menezes já confirmou, então o manquejo vai ser relacionado e quem sabe não faz a sua estreia aí com a camisa do cruzeirão cabuloso. Mas se temos notícia boa, também temos dúvida, né, pra o jogo contra o América. Thiago Neves, que não participou dos últimos treinos porque estava fazendo fortalecimento, ele é dúvida e o Mano Menezes na coletiva não quis confirmar se ele vai ou não pro jogo deste domingo diante do América Mineiro, o clássico mineiro. Então a gente fica aí na expectativa de saber se o Thiago Neves vai jogar ou se o Thiago Neves vai ser poupado dessa partida. E essas dúvidas vieram porque a imprensa não pôde acompanhar o treino desta sexta-feira, o Mano Menezes fechou o treino, a imprensa ficou apenas na parte do aquecimento e na sequência todo mundo teve que sair porque o treino foi fechado. Então o Mano Menezes certamente está montando o time pra domingo pra enfrentar o América e não quis imprensa, quis um treino fechado. Então a gente fica na expectativa de saber qual time vai começar jogando no domingo. Nesta sexta-feira tivemos aí uma notícia que movimentou as redes sociais com opiniões aí diversas, alguns são a favores, outros são contras. É que o Mineirão fez uma postagem avisando que está estudando a possibilidade de retirar as cadeiras do setor amarelo. Então isso aí era um pedido antigo da torcida, muitas pessoas é a favor e algumas são contra. Então o Mineirão aí está estudando essa possibilidade em parceria com o Cruzeiro de retirar as cadeiras do setor amarelo. Então nada certo ainda, mas a gente quer saber a sua opinião também, então comenta aqui embaixo aqui se você é a favor, se você é a contra. E se for a favor ou contra, também diga o porquê, comenta aí que a gente quer saber, beleza? No final do dia de hoje o Cruzeiro divulgou que uma nova carga de ingressos do setor laranja e roxo superior foi adicionada lá no site do sócio pra comprar. Então se você ainda não comprou o seu ingresso, corre lá porque deve acabar muito rápido, beleza? E o dia celeste de hoje se encerra, acabou por aqui. E essas foram as principais notícias do dia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Não esqueça de inscrever no seu canal porque a gente vai trazer diariamente o resumo do dia do Cruzeiro. Então se o seu dia é muito corrido e você não tem muito tempo pra acompanhar, se inscreva no canal, assista os nossos vídeos que a gente vai resumir as principais notícias pra você. E a gente vai trazer em breve também muito mais conteúdo aí. Então se inscreva, deixe o seu gostei porque ajuda muito. E marca aí seus amigos se você viu no Facebook, se viu no Twitter, se viu no Instagram, pra que eles vejam também, beleza? Então é isso aí, até amanhã. Falou!